A gente teve aí, agora falando da política nacional, esse caso do... Do... Do Bolsonaro? Do Eduardo Bolsonaro. Do Eduardo Bolsonaro. Que estão querendo... É, pelo menos o esquema, né? Não, ele... Você quer falar aí? Teve uma manifestação da extrema-direita ali na esplanada dos ministérios, alguma atividade, não sei direito. Ele fez um discurso dizendo que os professores... Um professor doutrinador é a mesma coisa que um traficante de drogas, né? E aí a esquerda já tá... Caiu matando, inclusive o Flávio Dino, né? Falou que vai abrir uma investigação com... Pra investigar os discursos que foram feitos nessa... Ele não falou especificamente do Bolsonaro, mas falou os discursos em geral que foram feitos nessa manifestação pra apurar se houve crimes durante o negócio. E agora também o PT já pediu pra... Como é que chama? Procuradoria Geral da República investigar aí o Bolsonaro, etc e tal, né? Crimes de falar em alguma manifestação. Não, crime do ato público, né? Até recentemente a gente supunha que se você chamasse um ato público e falasse sei lá que coisa, podia ser a pior besteira que você passou pela sua cabeça lá. Você não tava cometendo nenhum crime. Agora já... A legislação brasileira, muito original, inovou. Ato público pode ser crime. Não que você jogou uma granada no meio do pessoal, deu tiro, ou arrebentou a cabeça de alguém com um pedaço de pau. É o que o pessoal falou no microfone do ato público que é crime. O que eu acho espantoso, né? É que a esquerda acha que isso daí é bom. Esse que eu acho espantoso. Tudo bem, o que o Bolsonaro falou é uma besteira tipicamente direitista. Ele considerou na fala dele que o professor que faz, segundo ele, doutrinação para os estudantes, escraviza o estudante de uma tal maneira como o traficante de drogas. É uma besteira. É uma idiotice típica da extrema direita. Agora, vamos ter claro. Não há crime nenhum em falar isso daí. Qual que seria o crime? Até mesmo do ponto de vista da legislação, do discurso de ódio e tal, não tem crime nenhum. Quer dizer, agora veja o perigo. Amanhã a gente fala que a Polícia Federal está subordinada ao FBI, pronto, vai todo mundo em cana. não tem mais limite. Acabou, não tem mais lei no país. Os direitistas, eu me surpreendo com a capacidade deles de serem totalmente arrebanhados para uma política antidemocrática como essa. eles acham que eles estão combatendo o bolsonarismo. Primeiro que o bolsonarismo, o bolsonarismo, e mais, num sentido mais abrangente, a extrema direita, não vai deixar de existir por causa desse tipo de coisa. A extrema direita está encastelada, a gente já falou, não sei nem se isso aqui não é um crime que eu vou falar agora. A extrema direita está encastelada no alto comando das Forças Armadas Brasileiras. Eles não precisam fazer discurso. Ninguém vai tirar eles de lá. Tem a CPI do dia 8 de janeiro, o máximo que eles conseguiram fazer em termos de chegar perto dos militares, mais coisa que nós falamos inúmeras vezes, que ia ser assim, é aquele coronel Lauande, 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 sei lá, e o Cid, Mauro Cid. Não sei nem se vai acontecer alguma coisa com esses dois ainda. Mas veja só, pegaram dois coronéis e ponto. E é isso aí. Não vão pegar nenhum general, não vão fazer nada contra os militares. E todo mundo sabe que esses militares, eles são uns fascistas. Todo mundo sabe disso daí. Aí, o Flávio Dino, Alexandre de Moraes, eles ficam correndo atrás do cidadão que falou uma besteira no ato público. E não é da conta, vamos falar o que é verdade, não é da conta de nenhum dos dois. O que é falado em ato público não é assunto policial. Você fala o que você quiser. Ninguém pode ser preso por falar em ato público. Quer dizer, a censura já chegou num ponto aqui extraordinário e não surte nenhum efeito contra nenhum bolsonarismo. Outra coisa também que o pessoal não sabe, os bolsonaristas, eles têm aí milhares de empresários pequenos e médios que apoiam o bolsonarismo. Isso vai continuar. O pessoal pode ficar quieto um período aí por causa dessa caça às bruxas aí que o pessoal promoveu, mas não vai, o cara não vai virar petista por causa disso. Não vai acontecer nada disso. Depois, o bolsonarismo tem uma firma implantação na polícia militar. Tem uma parcela, aí eu diria que não é majoritária, mas tem uma parcela que também não vai lutar contra o bolsonarismo na polícia federal. E também tem presença na polícia civil de todos os estados e na guarda municipal de todas as cidades importantes. Além disso, o bolsonarismo tem as igrejas evangélicas. Não é proibindo o cara de falar no ato público que você vai acabar com o bolsonarismo. A única coisa que você está fazendo é proibir as pessoas de falar nos atos públicos. Pessoas, em geral, não os bolsonaristas. Mas, enfim, a nossa experiência mostra o seguinte, não adianta você avisar a esquerda petista, psolista, etc. De nada. Nós falamos com muita antecedência que ia haver um golpe de Estado. Tudo bem, até aí, que o cara não levasse a sério, é até compreensível. Porque eles tinham preconceito contra o PCO e acharam que era uma loucura, porque eles consideram que nós somos meio loucos. agora, quando a coisa começou a apertar, porque a gente não avisou só com três anos de antecedência, a gente avisou com dois anos de antecedência, com um ano de antecedência, os caras também não levaram a sério. Eles achavam que não ia acontecer nada. Nós falamos, vamos prender o Lula, também não levaram a sério, não levam nada a sério. No dia que o Lula se entregou para a Polícia Federal, nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, apareceu lá um advogado do PT e falou o seguinte, pode se entregar que em uma semana você vai estar fora daí. O cara ficou dois anos preso. Só não ficou mais tempo preso porque a situação política entrou numa crise muito grande. Senão ele ia ficar lá oito anos preso, seis anos preso. O pessoal não tem cabeça. O que eu posso dizer? Eles embarcaram com tudo nisso daí. Não sei, parece uma... Isso sim que parece que algum traficante de droga passou aí e deu droga para esse pessoal porque não é normal. É muito fora do comum. Ah, o Flávio Bolsonaro disse que professor é igual traficante de droga. É uma porcaria falar isso daí? É. Mas agora vai chamar polícia porque o cara falou isso daí?